Agora vamos falar de saúde. Você sabia que já existem quatro tipos de dengue? E nessa época do ano, verão com pancadas de chuva, vem mais um alerta da Secretaria de Saúde. Mas a principal forma de prevenção ainda é cuidar da sua própria casa. Evite deixar a água parada, vasos acumulando água. Mais detalhes com a repórter Jéssica Cruz. Põe na tela. Diariamente a gente tem falado muito sobre o coronavírus, mas o que a gente não pode esquecer é a dengue. E ela continua, infelizmente, porque olha, só de dezembro, do dia 29 de dezembro a 15 de fevereiro deste ano, foram 214 casos suspeitos. Desses, 43 foram confirmados. E aí 95 foram descartados e 76 ainda estão sob investigação. O que mais chama a atenção é que a quantidade de casos aumentou com relação ao mesmo período anterior, do final do ano retrasado para o início do ano passado. A gente vai conversar aqui agora com a Sidney Sá, ela que é gerente do núcleo de endemias, e vai explicar pra gente o que é que está acontecendo. Porque é até atípico isso, né, Sidney? Realmente, a gente observa esse número crescido em relação ao ano passado. E assim, são dois anos completamente distintos, né, o comportamento da doença, ela apresenta um comportamento muito diferenciado. O ano passado nós tivemos nesse mesmo período um número reduzido, mas em compensação nós já começamos praticamente o ano com óbito. Então, esse ano diferente, a gente tem um número maior de casos notificados e casos prováveis, mas os casos graves e óbitos até o momento nenhum. E esperamos que não registra mais nenhum dessa situação. Mas são anos distintos. E aí a gente observa o comportamento diferenciado. A gente acredita muito que, E aí confirma mais ainda as hipóteses que a gente levantou no ano passado, que principalmente é a circulação do vírus 2, que causa muito mais gravidade em casos mais graves e levando pacientes a óbito. Então, a gente observa e confirma mais ainda a hipótese levantada no ano passado. E aí a gente chama realmente a população e chama a atenção pra que a gente possa estar intensificando as ações nesse momento, porque é um momento crítico, né? É um momento que a gente pode sim, é um momento sugestivo, porque é verão, verão com presença de chuvas, porque agora a gente começa as nossas chuvas de verão. Então, é importante que a gente esteja bastante atento a essa situação. Um novo tipo de vírus da dengue pode surgir? Não. Hoje nós temos quatro vírus, né? Que circulam no Brasil, a ciência já provou mais do que cientificamente provado, que são quatro tipos de vírus, né? Denominados de D1, D2, D3 e D4, né? E hoje a gente tem esses quatro vírus circulando no Brasil. Isso não quer dizer que eles circulam simultaneamente. Eles podem circular ou não. O ano passado, no estado de Sergipe, nós isolamos o vírus 2, né? Tivemos pacientes que foram acometidos com o D2, tivemos pacientes que foram acometidos com o D1, né? E tivemos alguns com o D3. Mas o que mais predominou foi o D2. Muito obrigada, Sidney, pelas informações. E a gente chama atenção para os cuidados, né? Olha, vai lá no quintal, verifica o que é que tem água parada e tira essa água parada para que a dengue não chegue até a sua casa ou a casa do vizinho.